E tamo de volta com mais Pathfinder, Kingmaker. Bom, voltei o save, salvei o nosso... Nosso Bruiser aqui. E vambora. Vamos destruir a flor aqui pra poder passar. Que lugar impossível, se sobrevivermos a isso. Podemos examinar aqui, voltar aqui e examinar tudo com cuidado. Conjure o feitiço e abra a passagem. Ok. O mago... O feiticeiro estala os dedos. Assim que a passagem abrir, todos corram pra dentro. As paredes são instáveis aqui. Quebrou? Bom, Flor, vamos ver o que tem dentro de você. Bom, bom. Oh, agora isso é ruim. O que que deu? Está saindo... Está saindo de controle. O teto não está segurando. Entra em rápido. Eu vou segurar. Ih, mano. O Cephal vai morrer? Ih, cara. Caramba. Caramba. A magia de Cephal carrega a voz dele aos seus ouvidos. Eu temo que eu subestimei a instabilidade do local. Das paredes, né? Oh. Eu estou... Eu estou no nível de dar desculpas. A que ponto eu cheguei? Eu... Eu me superestimei. Me desculpe, meu amigo. Eu te deixei na mão. Você terá aqui, sem mim. Eu vou voltar a Varnhold para buscar reforços imediatamente. Vamos tentar cavar a passagem para fora. Mas não espere por nós. Continue até o fim. Descubra que segredos essa masmorra guarda. Talvez no fim você encontrará a chave para salvar todos nós. Boa sorte. Mas isso não é um adeus. Até logo. Caramba. Porra. O velho, cara. Ficamos sem o Cephal. Ficamos sem o Cephal. Nossa, olha esse bicho aqui, cara. Um dragão. Como é que desarma isso, cara? Vamos lá. Ah, mano. Ah, pegou fadiga em todo mundo. Eu vou ter que descansar para tirar a fadiga? Aí é sacanagem, né? Vamos lá. Vamos descansar para tirar a fadiga. Jogo troll, cara. Perdemos o Cephal. E agora? Vamos usar rations aqui. Alguém tem que fazer o negócio do acampamento. Ninguém vai conseguir, não? Eu acho que ninguém vai conseguir fazer os bônus aqui. Vamos só dormir. Vamos lá. Ae, a camuflagem funcionou. Ae, conseguimos dormir. Tiramos a fadiga dos personagens. Vamos ter que lutar com o bicho que está aqui embaixo. Vamos lá. Buffa, Blast aqui. Vamos lá. Vamos ter que matar esse Wyvern aqui, amarelo. Vai morrer, bicho. Até que o alce é forte, né? Toma. Vamos sugar a vida máxima dele com o Vampiric Touch. 1, 1, 1, 1, 1. Pronto. Morreu. Nossa vida fica muito maior agora, né? O que tem cá para baixo? Ah, aqui é o outro lado. Interessante. Aqui é o outro lado da dungeon, né? O que está esperando por mim lá, eu pergunto. Vamos vir aqui. A porta está trancada. Não tem lockpick. Eu fiquei sem ninguém para abrir a porta para mim, cara. O que? Olha essa foto. Eu vou bater nesse Wispy aqui. Vamos bater nesse Wispy aqui. Nossa, tem vários Wispy aqui. Tem um aqui, um ali. Vai tomar a Magic Missile. Vamos lá. Caramba, mais um. Ele conjurou um negócio estranho ali. Nossa, Obsidian. Caramba, ele vai tacar fogo nas coisas. Nossa, olha quantos Wispys. Que que é isso, cara? Eles vão tacar fogo nas coisas? É uma impressão minha. Morreu. Cara, esses bichos vão... Ainda bem que eu não preciso usar o modo enragem com a Barbarian aqui, né? Vamos bater normal. Morra, morra, morra! Caramba, minha personagem tá com piche. Tá toda ferrada aqui. Filho da mãe, vão tacar fogo em mim agora que eu tô molhado. Que eu tô sujo desse negócio. Vou bater, cara. Não tem muito o que fazer aqui. Burning Hands não vai pegar, né? Por que que essa mulher não acerta os ataques? É impressionante. Beleza, acerta. Apareceu mais um. Vamos lá. Pronto, matei na porrada. Vai lá. Ele vai ficar usando esse fogo toda hora. Vamos lá. Vamos lá. Vampiric Touch não funciona nesse Wisp, né? Provavelmente. Deixa eu ver. Eu duvido que funciona num bicho que não tem vida, né? Filho da mãe. Eu não quero gastar magia aqui, cara. Não precisa. Vamos lá. Acertei todos os... Acertei os golpezinhos de chute muito bem ali. Deu minis no Bruiser. Vamos lá. Correu. Boa, Alce. Perfeito. Vai, funkeira. Porra, funkeira. Vou ter que dar magic mensal agora. Vamos lá. Nesse aqui que tá morrendo. Aê, morreu. Desgraçado. Safado. Filho da mãe. Caramba, conseguiu. Por pouco a gente não conseguiu matar esses bichos aqui. Tem um quadro aqui. O que ele tava vendo aqui? Uma linda pintura... Cheia de lodo e musgo. Algumas delas... Os feis pintaram... As criaturas mágicas rabiscaram a pintura com musgo e lodo. Caramba. Vamos lá. Pegar uns upgrades aqui. Sorcerer. Ou eu pego rogue também. Pra poder usar duas adagas. Vamos pegar rogue também. Senão eu não consigo usar minhas adagazinhas. Vamos lá. Eu preciso muito das adagazinhas. Knowledge Arcana. Deixa eu ver. Persuasion. Pegar bastante Persuasion pra poder usar os negócios. Lore Religion. Deixa eu ver. Ó, esse aqui é bom. Sneak Attack, não é? Ou eu deveria pegar um bônus de acertar com a adaga? Vamos pegar. Accomplished Sneak Attack. Vai ajudar. Ah lá. Rogue Proficiency. Pronto. Vamos vir aqui nesse merdinha aqui agora. Clérigo. Vamos pegar o próximo feat de Clérigo aqui. Ahn... 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 Glory Religion. Perception. Deixa eu ver. Selective Channel. Não, isso eu não sei se é bom. Weapon Focus. Boom Companion. Rapid Shot. Precise. Point Blank. Olha. Ah, isso aqui é legal. Eu não curo... Não, não vale a pena. Eu não curo aliados. Vamos pegar o Weapon Focus. Ahn... Eu tô usando um arco... Agora eu não sei qual arco eu tô usando, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu tô usando um Longbow, né? Pronto. Deixa eu ver. É um Longbow que eu tô usando. Vai ajudar mais. Monge. Agora eu pego... Improved Evasion. E eu... Eu nunca mais vou morrer. Agora de Monge. Agora de Monge eu nunca mais vou morrer. É agora que eu não morro. Nunca mais. Ahn... Improved Critical com... Com porrada. Isso aqui é interessante. Vamos pegar Hammer Blow. Pronto. Agora o Monge dá socão. Agora sim. Será que eu consigo abrir essa porta aqui? Agora que eu peguei Rogue Proficiency. Acho que não, né? Não. Trancado. Vambora. Dá uma curinha aqui. Por enquanto, não tá tão ruim essa parte aqui sem o Cephal. Espero que não tenham tantos inimigos aqui. Lugar perigo. Oi, Lobo. Nossa. Ele tava invisível. Nossa. Mantícora. Nossa. O que eu faço agora? Vamos bater aqui nesse Lobo aqui, né? Caraca, tem um outro aqui. Maldito Lobo. Bate aqui. Tá morrendo. Mantícora. Tirou a constituição do Alce. Deixa eu ver o que eu faço. Eu posso usar a fumaça aqui. Pra prejudicar eles, né? Acho que é isso mesmo. Joga Stinking Cloud aqui. Pra acabar com eles aqui. Eu peguei a Mantícora. Caramba, que sorte. Vamos bater justamente... Vamos bufar? Magic Fang? Vamos bufar o Alce. Pronto. Agora tudo que ele fizer vai dar um bônus aqui. Vamos lá. Correu, trouxa. Toma, Mantícora. Vamos lá, nosso monge à prova de balas. Vamos dar porrada. Nossa, deu um dano bom. Porra, esse bicho vai ficar atirando na gente dali. Correu. Deixa eu ver com Vampiric Touch. Pegar o HP dele. Pronto. Pronto. Ah lá, Sneak Attack. Maluco. Isso é muito bom, cara. O Sneak Attack funciona. Nas magias de bruxa. Peraí, sai daqui. Quase que eu me ferrei aqui. Ele tá vomitando, bicho. Eu vou chifrar ele. Pronto. 49 de dano. Trouxa. Vamos lá. A música tá diferente, não tá? Não tá a mesma música de antes. Eu não posso castá-la assim. Ah não, o Stinking Clown pegou a funkeira. Aí é foda. Pegou o Alce também. Vamos lá. Rail Frost. Zero. Morre. Acabou. Sai da Stinking Clown. Tá geral vomitando. Dá pra abrir a porta? Não dá pra abrir. Não dá nem pra dar lockpick aqui. Vou ter que esperar a fumaça sumir, cara. Aí, a fumaça sumiu. Cura. Deixa eu ver. Ah, aqui era o outro lado. Interessante. Mas será que eu só consigo abrir seu... Seu The Lockpick? Opa. Tem uma estátua aqui. Ó. Opa. Opa. Pera aí. Deixa eu ver essa estátua aqui. Eras de feitiços malignos não afetaram o Santuário de Shelling. O rosto da deusa brilha claro como a beleza dela. Ok. E esses Taldans aqui? Ah, esse baile é pura poesia. O Marques é tão doce. E o marido dela é charmoso. A Marquesa, no caso. Você ouviu? Novos convidados chegaram no baile. O quê? Não. Novos convidados nunca entram. Graças à Marquesa, vamos dançar com eles pra sempre e sempre. E sempre. Não, não quero dan... Caramba! São espíritos? Ué. Nossa, Leo. Nossa! Tá cheio de bicho. Tá cheio de Red Cap aqui? Ahn, vamos lá. Vamos stunar. Pronto. Consegui stunar o cara aqui. Ahn, deixa eu ver. Vampiric Touch. Não, Vampiric Touch é uma merda, né? Vamos ver se eu consigo cegar eles aqui. Esses dois aqui. Eu acho que eu dei blind em um deles. Pronto. Vamos recuar aqui. Ah lá, o bicho aqui. Deu slow em todo mundo, cuzão. Tá bom, vamos dar haste em todo mundo. Pronto. Você dá slow, eu dou haste, otário. Se eu der prey vai pegar em todo mundo, acho que não vale a pena, não. Ahn, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vamos sumonar os javalis. Os Diabors. Pronto, o javalis é um porcão aqui. Mata aqui. Pronto, não tem mais gnomo de jardim enchendo o saco. Caramba, ela atacou um Rainbow Pattern na gente. Nem sei o que isso faz. Tomara que não seja ruim. Eita. Eita. Ninguém me acerta. O leopardo é que vai bater, hein? O leopardo é que vai humilhar a gente. Vamos lá, leopardo. Ferrou agora. Agora ferrou. Ah. Bateu uma vez só. Nossa, eu tive sorte. Pensei que o leopardo fosse humilhar a gente. Vamos vir aqui. Explodi ele. Boa, Alce. Boa, Alce. Deixa eu ver. Bufa, Stun. Vou botar o leopardo pra vomitar. Vamos lá. Ah, pensei que fosse botar pra vomitar. Não funciona, não. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu posso usar Stinking Cloud aqui atrás de novo, né? Nossa, olha isso. Olha que dificuldade de usar essa magia aqui nesse cenário. Deixa eu roubar a vida desse merda aqui com o Vampiric Touch. Pronto. 21 de Sneak Attack. Se fudeu. Olha o Javalizão batendo. Eu posso usar o Prey aqui. Vamos usar. Pronto. Deixa gerar com o debuff. Vamos lá, fangueira. Toma. Toma. Não vou poder tacar a Magic Men, saiu lá, desgraçado, né? Caramba, o maluco tá clivando que nem o doido. Filho da mãe. Deu fadiga em todo mundo, cara. Vou bater nele. Morreu. Boa. Não tem mais o Jester pra dar dano na gente. Vamos lá. Será que eu consigo acertar os ataques nesses inimigos aqui agora que eu tenho o bônus? Olha só. Agora eu tô dando um Sneak Attack bolado aqui. Agora que eu tô dando um Sneak Attack maneiro, tá valendo a pena. Bufa ao escuro da manhã. Shield of Dawn. Vamos vir pro lado do Gnome aqui. Cara, essa ninfa vai dar um... Vai dar um trabalho, cara. Vou ter que bater nela. Nossa, minha vida tá indo embora. Vamos bater nela. Ela vai ficar castando ilusão e a gente vai bater nela. Vamos stunar. Stunei. Boa. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra matar. Me apurar não vai rolar. Deixa eu ver se eu posso tacar nele um debuff aqui. Curse of Weakness. Pronto. Dei um Curse of Weakness nesse merda. Vim pra cá. Vou atirar no chefão. Não, não anda não, porra. Quase que eu andei. Nossa, não acertou nem um tiro, cara. Você é um merda. Agora que eu vi que ele deu fadiga na minha Barbarian e ela não consegue tirar a fadiga. O que é isso, cara? O maluco deu o maior crítico ali. Eu não consigo acertar. Ai, cara. Ai, cara. Fazer o que? Pô, matei o leopardo. Como é que eu me curo aqui, na moral? Deixa eu ver as poções aqui, cara. Vamos usar essa daqui. Pronto. Foi o melhor que eu pude fazer. Stone skin não vai ajudar, não. Pronto, mata esse bicho aqui. É melhor matar ele ou mirar na ninfa? Vou mirar nela. Ah. Zero? Tá de sacanagem, né, jogo? Nada, é, é, orma. Displacement, ela nunca vai apanhar. O displacement agora vai ficar mais difícil ainda de bater nela. Maluco! Olha isso! O Alce quase matou meu boneco aqui com as flechadas. Vamos lá. Vampiric Touch. Se ele morrer, eu pego vida. Boa, ainda peguei vida ainda, máxima. Vai lá, porcão. Olha, cara. Vamos topar a personagem aqui. É a melhor... É a melhor coisa que dá pra fazer aqui, cara. Essa mulher não vai durar muito tempo, não. Vamos lá. Empurra com o Bull Rush. Ele tomou dois ataques de oportunidade ainda. Não sei como não perdeu vida. É, orma. Esses arqueiros são muito ignorantes, cara. Tem que morrer tudo. Vamos vir aqui. Tem que vir aqui batendo esses bichos aqui, senão não morre ninguém. Tem que vir aqui. Charge. Caramba, ele me deu um debuff com o Binding Beauty. Ele me cegou. Filho da mãe. Esse debuff cega, né? Agora que eu vi. Bato morreu. Haha, trouxa. A melhor coisa... A melhor coisa... A melhor coisa que a gente podia ter feito era Magic Me, sabe? Porque esse bicho não ia morrer de jeito nenhum. Agora tem que curar em área. Ainda bem que não pegou na... Na ninfa ali. Senão ferrou. Maldito. Tá todo mundo cego ou é a impressão minha? Boa. Matamos um... Caramba, cara. Finalizamos o Satir aqui. Vamos lá. Cara, olha essa merda. Ela... Tá toda hora castando o debuff na gente. O shield vai durar pra caramba nela. O que eu faço nessa nojenta? Deixa eu vir aqui. Vou tentar fazer um negócio aqui. Vamos vir aqui. Vamos utilizar o Color... O filho é da puta. Utilizar o Color Spray aqui. Não dá pra usar. Olha essa merda. Chaos Fear vai pegar? Falhou. Deixa eu me curar aqui. Pra eu não ir de americanas. Americanas. Vamos lá. Pronto. Tá acertando. Ela tá atacando magia no alce, mas o alce é forte. Agora ela vai morrer. Sicken. Será que dá pra botar ela pra vomitar? Maldita. Cara, ela fica castando essa merda. Como é que a gente se salva dos negócios desses? Vamos lá. Grave Touch não funcionou. Vamos curar o grupo. Curou ela também. Não tem problema, vai. Meu amigo. Vamos lá, alce. Boa. O alce acertou. Eu poderia usar um Scroll de Remove Blindness, né? Mas não vale a pena. Quer dizer, não vale a pena com esse personagem aqui. O que eu faço aqui, então? Vou só bater, né? Ou eu tento diminuir o bônus dela de... O bônus em Skill Check. Não funcionou. Deu Miss. Tudo nela vai dar Miss, né? É uma filha da puta. Deixa eu tirar Blindness dessa mulher aqui. Pronto. Agora bate, funkeira. Meu, eu tô quase... Eu tô quase avançando pra quando ela estiver morta, galera. Porque, ó, demora. O monge vai... Ela castou Blind and Beauty de novo. Não vai adiantar nada aqui. O javali sumiu, cara. Como é que eu faço essa merda? Vamos ver. Será que eu deveria chamar lobinhos pra bater nela? Vamos fazer isso. Vamos chamar uns três lobinhos aqui pra bater nela. Vamos aumentar os números, né? Melhor coisa que a gente faz. Nós podemos fazer isso. Eu tenho que ir. Ela é bem fraca. Ela não consegue dar esse dano. Toda hora. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá. Cara, a gente vai ficar eternamente nessa desgraçada aqui. Ela não vai morrer. Eu acho que um Glitter Dust tira ela disso. Não tira? Do Blur? Deixa eu ver quem é que pode usar o Scroll of Glitter Dust. Acho que a personagem principal consegue usar. Merda, hein? Boa! Quase que eu causei vômito nela. Vamos usar o Scroll of Glitter Dust nessa desgraçada aqui. Acho que só o Glitter Dust vai tirar ela do modo... Dessa porra, desse modo... Ou Fire e Fire... Acho que o Fire e Fire... Duas coisas que tiram ela disso. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que isso aqui, que é o Fire e Fire... Dá penalidade... É... Nela. Pronto. Castei todo mundo em volta. Eu posso não acertar com todo mundo, mas... Pelo menos Minus eu vou dar agora, ao invés de... Concealment. Vamos lá. Vamos lá. Meu amigo. Agora pegou. Agora você tá fudida. Boa. Vai morrer agora. Agora você tá ferrada, nojenta. Vamos de novo aqui. Curse of Weakness ou Curse of... Veterioration. Acho que nenhuma delas, na moral. Magic Missile também não vai funcionar, porque ela tem escudo. Bone Shaker? Vamos ver. Ah, funciona. Bone Shaker. Ótimo. Os cachorros, eu tô tentando morder ela. Meu irmão. Ela tá começando a dar soco agora. Ela ficou sem magia. Se ferrou. Boa. Olha, cara. Eu vou dizer um negócio. Não foi fácil, tá? Elmo. Caíram coisas boas aqui dela, hein? O que tá esperando por mim lá, eu pergunto? Traile-me. Deixa eu ver. Eu posso entrar pelo portal, mas tem uma... Uma checagem de Athletics aqui. Falhou. Puta merda, cara. E eu upei Athletics ainda. Caramba. Vai ter muita coisa nessa... Nesse castelo que a gente não vai ver. A gente nunca vai saber o que é, porque a gente falhou em todas as checagens... Possíveis, né? Ah, deixa eu ver. Eu acho que o certo aqui é dormir agora. Pra gente poder fazer as coisas direito. Vamos lá. Complicado. Ah lá, o viadinho recuperou o buff. Eu acho que não tem mais o que recuperar dele, não. Ah lá, as portas abrem agora. Ah, jogo troll. Tem guardas aqui. Será que terão mímicos agora? Nós somos os grandes guerreiros tal... Cadê? Caramba. Tomei um susto. Vão ter mímicos agora aqui. Como é que eu sei o que é um mímico e o que não é? Olha. Uma Heavy Maze. Não, não vou pegar, não. Ah... Warhammer. Uma mão. Não, não vou usar, não. Deixa eu vir aqui na personagem. Ela até pode usar umas armas boas, né? Mas não vale a pena, não. Vamos lá, guardas. Somos os heróis de Taldor. Nós heróicamente o quê? Não deu nem pra ver. Não vai ter luta aqui, eu acho, né? Pronto. O que eles falaram? Somos os heróis de Taldor. Nós heróicamente chegamos... E morremos heróicamente. E heróicamente decompor-nos. Caramba. Ah, porra. Aqui deve ter umas armas boas, mas como é que eu vou usar? Ó. Duas rapinheiras. Mas não vou conseguir usar... Eu deveria ter um Rogue no grupo, né? Sempre tem um Rogue no grupo. Eu acho que agora está tudo aberto. Agora as portas que não estavam abrindo... Elas provavelmente vão abrir. Opa! Que isso? Dois espíritos? Do nada! Do nada! Duas armaduras aqui? Ah lá! Apareceu mais um! Deixa eu ver o que que é esse... Ah, não tem como ver. A gente deu a checagem de Knowledge Arcana... Mas não deu pra ver o ponto fraco. Vamos bater. Ele toma dano reduzido. Ele deve tomar só dano mágico, essa porra. Nós podemos fazer isso! Eu acho que dá pra atordoar aqui, não dá? Vamos tentar. Droga, foram salvos. Não custa tentar. Sunder Armor? Vamos dar Shield of Fate na panqueira. Shield of Faith? Pronto. Filho da mãe! Cara, o cara tem uma picareta. Cara, essas armaduras são muito poderosas. Vai matar ela? Ela vai morrer, cara. Ela tá com Sunder Armor. Ela tá morta, se for assim. Vamos stunar aqui. Eu tô conseguindo acertar, né? Strike with all your might! Será que eu consigo cegar eles? Deixa eu ver. Deu pra cegar dois. Mas é aquilo, né? Tu cega o bicho. Ele mete três ataques. Mesmo assim, não faz diferença. Vamos curar ela. Pronto, deixa a vida dela cheia. Deu Sunder Armor de novo. Cara, essas armaduras, cara. Adiantou porra nenhuma. Vamos lá. Cara, essas armaduras não tomam nada. Não tomam stun. É um... Como é que pode? Eu até posso usar umas poções, mas não adianta nada também aqui. Deixa eu ver aqui. Vou tomar a poção de barco skin, que é a única coisa que vai me ajudar a defender. Deixa eu ver. Finaliza esse cara aqui que tá morrendo. Pronto. Caramba, uma armadura desgraçada. Deixa eu vir aqui. Cura... Puts, não deu porque eu andei. Tá de sacanagem, né? Beleza, eles erraram aqui. E tem o Sunder Armor na mulher. Aí é foda. Se eu sair, vou tomar dois ataques de oportunidade. Aí a mulher vai morrer. Deixa eu ver. Poção do heroísmo. E bate, né? Deixa eu ver. Ah, o fogo não dá pouco dano, não. Dá um bom dano nos dois. Eu tinha conjurado o feitiço aqui, mas ficou na... Vou curar ela de novo, a mulher aqui. Pronto. Topa ela. Olha isso. Cara, que ele to... Cara, deu um crítico. Eu estou maluco. Tira da mão, hein, cara? Ah... Vamos tacar fogo aqui de novo. Não pegou na outra. Quer dizer, pegou nas duas, mas não matou. Vamos finalizar aqui. Mano, um tirinho. Um tirinho. Matou a Orc. Morreu. Vamos lá. Caraca, velho. Vai matar a mulher. Derrubou ela no chão, cara. Meu amigo. Cara, que inimigo... Insano. E não adiantava sair de perto dele, não. Nem tinha como sair de perto dele. Não adianta nem atirar. Agora que eu estou pensando... Vai lá, bate. Olha o alce. Por que ele dá minhas no alce? Por que não dá minhas na mulher? Vamos lá. Tá dando glancing na armadura do cara o negócio, né? Como é que luta com essa merda? Ah lá, cara. Ahn... Deixa eu ver... Grave Touch. Funciona ou não funciona? Provável é que não funciona, né? Por causa do bônus dele que é roubado. Não tenho o que fazer aqui. Vamos ficar só. Meu amigo. Ninguém acerta ninguém. Ninguém dá dano a ninguém. Ninguém mata ninguém. Que merda, hein? Não tenho o que fazer aqui, cara. Será que ele é morto vivo? Ele é morto vivo. Eu não sabia, cara. Pensei que fosse uma armadura encantada. E numa égua? Vamos lá, de novo. Toma. Oito de dano. O alce não acerta. Acabou a época que o meu patch acertava os ataques. Vou bater aqui. Seekin. Não dá pra fazer a armadura vomitar. Impossível. Vampiric Touch não funciona nesse bicho, né? Vamos lá. Meu amigo. Esse bicho é imortal, cara. Agora eu entendo porque eles mataram a nossa... Nossa guerreira. Meu amigo. Olha só, cara. Armadura de guardião. Como é que eu vou usar isso? Heavy armor player. Não tem como usar isso. É impossível usar uma armadura dessa. Lá vai eu ter que dormir de novo. A impressão minha. Vamos curar os personagens, né? Topar eles, né? Eu provavelmente vou ter que dormir de novo. Provavelmente. Tá fechado. Acho que era a impressão minha. As portas não vão abrir, não. Aquela porta abriu sem querer. Provavelmente. Eu vou ter que ir pro próximo andar e ver o que vai rolar. É, tá fechado. Vou ter que dar aquela descansada. Não tem como fazer nada. Eu tô pegando um monte de tesouros nessa parte do jogo. E esses tesouros simplesmente não servem pra nada, né? Porque eu não tenho sequer como voltar. Então, vamos dormir de novo aqui. Eu fui humilhado pelas armaduras, cara. Isso não é legal não, galera. Vamos lá. Por sorte. Por sorte o jogo está sendo gentil com a gente. E nos deixar dormir. Nesse castelo aqui, né? Senão eu já estaria morto há muito tempo. Vamos lá. Não tenho o que fazer aqui. Talvez eu deva pegar o set do guardião. Pronto. Peguei o set do guardião. Vamos lá. Caramba! Um mímico gigante. Você não vê? Não tem tumba, nem ciclopes, nem um mal antigo. Nada! Já faz tanto, tanto tempo. Uma piada tão antiga. E vocês são a Punchline. Riam! Caramba! Pelo menos tem um mal antigo aqui. E hoje eu vou destruí-lo. A Centaura! Ela está no fim da tumba. Haha! Tente! Prendeu ela! Tudo foi em vão! Qual era o nome para a carne de cavalo? Rosbif! Ai, quem se importa? Estamos tendo uma sopa essa noite, minha querida. E aqui vem o peço... Caramba, mano! Eu vou ter que lutar contra ele agora. E aqui vem os provadores... Maluco! Eu vou carregar o meu nome... Até o seu flesco! Tá! Não, peraí! Nossa! O que aconteceu aqui? Lightning? Beleza! Relâmpago? Ok! Ufa! Aqui o Barkskin, na moralzinho. Usa a poção... Não! Já bufei, caralho! Estou com dois Barkskin agora. O mímico gigante vai matar a gente. Criou uma use? Não, eu vou me fuder aqui, não vou? Vamos usar um scroll. Morreu. Não, peraí. Palhaçada, babaquice. Volta o save. Palhaçada isso aqui, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Antes de entrar, eu vou buffar todo mundo, é claro. Fica gigante. Toma poção. Pronto, perfeito. Bless. Eles deram dano de relâmpago, não deram? Vamos proteger de eletricidade. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Shield of Dawn. Perfeito. Cara, não tem muito que eu possa fazer aqui além disso. Vamos lá. Usa a poção de Barkskin. Beleza, vamos lá. Aquele mesmo roleplay de novo. Caramba, tadinha da Cyclope, né? Ela achou que ia enfrentar um terrível mal... Da Cyclope, não. Da Centaurinha. Ela foi enganada. Todo esse tempo. Será que fez alguma diferença ela estar com a gente? E ou a gente ter matado os centauros? Ah, se eu tivesse... Será que faltou algum crânio? Acho que faltou um crânio. Faltaram dois crânios. Como eu não derrotei todos os crânios... Ih, o Mímico veio primeiro. Malu... Como eu não derrotei todos os crânios, né? O... O chefão, ele... Ele veio bufadão, né? Eu não sei se eu bato na... Essa é a Marquesa. Vamos bater no baú. O baú apanha. Perfeito. Pronto. Dá blaze aqui. Eu tiro aqui. Vamos vir pra trás aqui. Nosso guerreirinho... Vamos usar... Ele já tá com a poção do Enlarge, né? Vamos lá. Estuna ou bate no chefão? Estuna. Beleza. Ele acertou os quatro golpes. Haste em todo mundo. Falhou, maluco, meu enfeitiço. Falhou. Vamos lá, funkeira. Vamos bater aqui. Essa gosma tá na frente. Tá atrapalhando essa gosma aqui. Filho de uma égua. Beleza. Esse aqui tá... Nossa, cara. Cura geral em área. Curou o chefão também? É uma impressão minha. Curou até a Marquesa. Tem que tomar cuidado. Vamos lá. Eu quero sair daqui. Com essa personagem aqui. Vamos bufar haste em área. Pronto. Consegui bufar haste. Vamos pra cá. Nossa, cara. Quase que eu morri ali. A funkeira não tá grande. Por que a funkeira? Ela não tem mais a poção de dar Enlarge, não? Vamos beber aqui. Não, não tem. Não tem, cara. Vamos bater no chefão, então. Beleza. Ela consegue bater. Ótimo. Beleza. Resolveram bater no bichinho aqui. Tá bom. Nossa Senhora. Matou a mulher. Pera, minha personagem caiu no chão, cara. Complicado. Caramba, velho. Pudeu. Vamos lá. Vamos sumonar lobo aqui. Cara, minha personagem não fez nada. Minha personagem principal. E eram cinco lobos. Isso é muito. Tomara que a Marquesa não seja tão poderosa. Vamos lá, raios. Tá morrendo a Marquesa... Ah, o baú. Pronto. Tomou. Ela ataca... Parece que ela ataca duas vezes, a desgraçada. Eu tenho que topar a vida... Do... Não dá. Eu até posso passar por aí. Não dá. Eu... Cara, eu vou perder meu personagem. Não vou. Eu acho que eu vou perder meu personagem. Complicado. Deixa eu ver aqui um negócio. Dogs. Dogs. Wolves. Eu vou sumonar lobo de novo. Vou encher de bicho aqui. E vou... E vou sair dali com o meu personagenzinho. Ou ele tá preso? Ele tá entangled, não tá? Eu acho que ele tá agarrado. Vamos lá, lobos. Alô, baiada. Esse problema... Alô, baiada. Não é tão forte assim, né? Se eu andar, eu vou morrer. Vamos curar. Ah lá, não funcionou. Aí é foda. Será que ele vai apanhar? Ou ele aguenta correr? Eu acho que eu vou morrer. Vamos lá. Errei a Marquesa. Ela vai matar ele. Eu tenho certeza. Ela vai dar um porradão nele. Ela vai matar. Ah, essa mulher não... Ah, tá de sacanagem, cara. Não ataca. Ah, não. Aí não, Diogo. Aí não, não. Aí não. Aí não faz isso comigo, não. Aí não faz isso comigo, não. Matou o gnomo. Matou ele de verdade, cara. Matou um lobo. Ah, tá de palhaçada. Será que eu consigo matar ela? Ela não toma... Negative energy. Eu vou falar um negócio. O mapa, ele é... Pô, o foda foi eu ter perdido minha personagem, né? Não, né? Caramba, olha o dano. Será que eu vou ter que voltar o save? Será que eu vou ter que dar aquela voltada? Deixa eu ver. A Marquesa é Evil, né? Protection from Evil. Vamos ver se funciona. Os lobinhos não acertam os ataques. Summonar lobo é ruim. Não é uma boa ideia. Ah, o lobinho acertou. Acho que ela vai matar a orca. Nós não vamos forçar ela. Toma. Nossa, toma. Matou dois lobos. Olha. Summonar lobo não é tão ruim. Agora que eu tô pensando. Depois dessa humilhação aí. Eu queria curar os caras aqui, né? Vamos vir aqui. O Bruiser vai morrer, tadinho. Eu salvei o Bruiser no episódio passado, mas era o destino dele morrer aqui. Vai morrer, Marquesa. Nossa, cara. Falta um tapa. Morreu. Conseguimos. Os monstros estão mortos e o som da batalha sumiu. Tudo que você escuta é o sangue através dos seus ouvidos e o som de folhas e de plantas não familiares em volta de você. Ah lá, um sátiro. Ih, ele é o rei. Ele é o líder daqui. O silêncio é quebrado. Por um bater de palmas... Por um bater de palmas de um par de mãos pesadas. Batendo palmas devagar. Uma criatura humanoide entra na clareira. Vestindo um elmo decorado com chifres pesados. Você não vê os olhos dele, mas você sente que tem trevas embaixo daquele elmo. Estudando você com curiosidade. Bravo. Isso foi uma vitória excepcional. Não tem muitos mortais que conseguiriam chegar tão longe. Não tem muitos mortais que conseguiriam chegar tão longe. Sem mencionar que vocês mataram dois de meus vassalos. Eu estou impressionado. Tal feito merece uma recompensa. Eu perdi um item chamado Bite. Quem é você? Me chame de caçador... Caçador com chi... Caçador chifrudo. Eu tenho outros nomes. Mas hoje você vai ter que se virar com esse. Eu sou o verdadeiro criador e mestre dessa masmorra. Tem mais alguma coisa que você quer me perguntar? Você pode. Você ganhou o direito. Que lugar é esse? Estamos em outro plano. O mundo dos feis. E também chamado de primeiro mundo. Ou você quer dizer a masmorra pela qual você passou. Aquela era a Lost Land Keep. A Bastilha da... A Bastilha Lost Larn, no caso, né? Meu portão entre os dois mundos. No passado, era um castelo do poderoso Império Taldã. Orgulhoso Império Taldã. E então se tornou um zoológico de uma feiticeira que sonhava com outros mundos. E finalmente se tornou meu brinquedo. Eu fiz embaixo dos panos, quieto. E persuadi o povo local de que tinha um Ciclope descansando aqui. O que você fez com Varhold e meus companheiros? Eu? Nada. Aquela visão horrorosa que seu comandante viu foi meramente uma visão. Quando ele retornou pra casa, ele encontrou Varhold, são e salva. O mago seguiu ele. Os dois estavam quase conseguindo um grupo pra cavar vocês de fora daqui. Mas, do nada... Eles mudaram de ideia e foram pra outro lugar. De fato, eles só foram embora. Muitas aventuras esperam eles. Como assim? Por quê? Qual o seu propósito com isso? Você acreditaria se eu te dissesse? Você acreditaria se eu te dissesse que é uma piada? Você acreditaria se eu te dissesse que estou jogando esse jogo por eras? Só pra ver a expressão no seu rosto? Olha. Eu acredito em você. Os feis são... Eles gostam... Os feis são malignos e fazem piadas assim. Oh, isso não é nenhum ponto. Você simplesmente não pode apreciar a beleza da ironia. Ah, você... Isso não é sem sentido nenhum. Isso não é piada. Você não consegue apreciar a beleza da ironia. As vidas dos mortais como as suas estão... São muito curtas para apreciar as... Piadas... As grandes piadas épicas. Caramba. Então... Essa tumba do Lorde Ciclov e o presente de Carond nunca existiram? Ah, ambos existem. Estão longe daqui. Nas montanhas da sud-oeste. Eu te conto mais. O Lich já acordou. E a caça pelo tesouro começou. Mas... Você não se juntará aos outros. Ah, se você só sabia que um bom jogo que eu planejava... Você sabe o que? Eu acho que não há problema em te contar esse segredo também. Mas primeiro, tenta pensar... Quem foi a parte clínica do jogo de chess que eu jogava? Caramba. Peraí, peraí. Ele tá falando que eu não vou me juntar aos outros. O que vai acontecer? Ah, se você soubesse que tipo de fim de jogo maravilhoso eu planejei... Você sabe... Você quer saber? Acho que não tem nenhum mal em te dizer esse segredo também. Mas primeiro, tente adivinhar quem foi a peça-chave no jogo... Que eu fiz em Varnhold. Olha. Willis Gunderson. Acertei! Exatamente! A inteira cadeia de eventos, tudo aconteceu... Quando eu coloquei ele ali. Aquele cavaleiro incansável... Pequeno, mas rápido. Continua pulando nos lugares onde ele não é esperado. Foi eu que apontei a tumba para o rei Ciclope. Sem mim, ele não teria vagado pelas montanhas... Ele teria vagado pelas montanhas para o resto da vida. Eu evoquei as trevas que abriram a tumba. Eu levei ele para o tesouro. Com o qual ele pegou um bracelete ou um anel de um dedo que estava dormente. O adormecido imediatamente sentiu o ladrão e acordou do seu sono da morte. Acordando seus servos e mandando eles atrás do ladrão. Um movimento de tal cavaleiro faria qualquer jogador de xadrez invejoso. Só não me pergunte por que eu fiz isso ou o que está acontecendo. Ou o que acontece depois. Que tipo de jogador eu seria se eu revelasse meus planos? Mas acredite em mim. Com cada dia, as apostas aumentam. E o jogo cresce mais e fica mais interessante. Você me falou sobre o seu jogo. O que você quer de mim agora? Você não achou o que buscava aqui, mas ainda merece uma recompensa. Saiba o que você mais quer em seu coração e eu farei esse desejo ser realizado. Olha! Olha, dentro de você, você é um verdadeiro herói, não é? Você não gosta de fazer acordos com monstros e seguidores de deuses sombrios. Você busca poder, mas não gosta de impor sua vontade nos outros. Não, você precisa destruir os monstros. Bom, eu posso te dar esse poder. Pegue de minha mão e se torne o defensor que Varnhold merece. Eu concordo, me deu o poder de proteger Varnhold. O caçador chifrudo segura as mãos dele e você é banhado em uma luz brilhante. Caramba! Me amaldiçoou! Isso é bom ou ruim? Caramba! Mesmo eu escrevo essas palavras. Enquanto eu escrevo essas palavras, o barão e todos em Varnhold esperam notícias da general, que marchou contra as trevas e a ameaça misteriosa na esperança de nos salvar. A cidade está calma. Eu gostaria de acreditar que isso é sinal de que o mal foi derrotado. Vá, vá... Vordakai, Vordakai, Vorda... O que que deu? Eles viraram servos do capeta? Acabou? Caramba! Nossa! Caramba, eu fiquei preso pra sempre aqui. Caramba, minha personagem ficou pra sempre aqui lutando. Ela vai ficar pra sempre matando os monstros. Parabéns, você completou o Varnhold's Lot. A história principal agora pode ser expandida com eventos adicionais. Para experienciá-los, espere uma audiência com o Mage of Arme. Maluco! Caralho! Olha! É... Eu não sei qual que é o melhor final, sinceramente. Eu vou encerrar por aqui, galera. Eu vou encerrar por aqui e a gente vai ficar com esse final, tá? No próximo episódio a gente já vai estar voltando para a história principal, tá? A gente já vai estar voltando para a história principal. DLC zerada. A gente vai estar voltando para o Melaco. E vai estar voltando a fazer a história principal do jogo. Antes da DLC, que é o save. Obrigado por ter assistido. Eu adorei essa DLC. Ela foi boa demais. Curta, mas difícil na dificuldade certa. Tinha todos os desafios da campanha principal. As mesmas besteiras, os mesmos inimigos. Ela foi muito boa. Obrigado. Comentem aí o final que vocês gostariam. Eu escolhi pegar poder. Mesmo sabendo das consequências. Porque... Eu não acho que isso vai afetar a história principal, tá? Mas veremos. Tchau.